Mas uma coisa que eu imagino e assim, não querendo colocar em pé de igualdade, mas muitas seitas, né? Muitos cultos, assim, eles querem te tirar da realidade e te tirar do contato com as pessoas e tudo mais porque quanto mais bitolado você tiver naquela ideia fixa ali menos chance de você sair porque eu acho que um primeiro momento que nem você falou, se cativa e depois não quer se perder ali ou, por exemplo, uma freira, né? Isso, assim, é uma lógica sociológica de qualquer grupo que tenha objetivo religioso ou culto, né? Sei lá. Então, eu imagino que você entrou com quantos anos no convento? 18. Com 18 anos. Então, você é super jovem, super influenciada pelo meio e ali eu imagino que depois que você entra, devem existir vários mecanismos pra que você não se desvirtue e saia porque você é quase como se fosse uma ovelha conquistada, né? Então, seria maneiro se você falasse um pouco do que você sentiu que foram travas ou mecanismos dentro do próprio convento que te fizeram ficar lá dentro e não querer sair, né? Sim. Quando eu entrei, já de início, eu já tive uma crise pra ir embora, né? Porque eu já fiquei chocada com muitas coisas que eu vi lá desde o início. E aí eu lembro que quando eu falei com a minha formadora, eu era aspirante, acho que eu tinha uns dois meses que eu tinha entrado que eu queria voltar pra casa, ela brigou comigo e eu tomava remédio pro coração que eu tenho um problema no coração. E aí ela pegou, jogou em cima da cama todas as minhas roupas e o meu remédio pra fazer chantagem psicológica e falando assim que o demônio estava me tirando da minha vocação. Então, toda vez que você falasse que você estava em crise, você não falava assim por que você está em crise? Você quer viver uma outra experiência? Não, não existia isso. Simplesmente o demônio está te tentando pra você sair. Então, tudo, tudo, você já entrava, você já era condicionado, você não podia falar com a sua família. Primeira coisa que falava quando você entrava, você não deve falar nada pra sua família do que acontece aqui. Por quê? Porque a sua família não vai entender. Entendeu? Porque a tua família não vai compreender. Então, se a tua família souber do que está acontecendo aqui, eles vão querer te tirar daqui. Então, a primeira regra que tinha era não falar nada para a família. Então, aí tinha uma recepção, a gente era acolhida. Na primeira semana a gente não fazia nada, ficava de boa, só tendo formação. Aí, quando começava a segunda semana, aí a gente ia ver a realidade, a gente direcionava para os ofícios, para fazer as coisas. E todo dia a gente tinha formação. Então, a gente sentava igualzinha lá daquela série que eu estava falando para você, a gente sentava e aí a formadora ficava passando para a gente sobre como funcionava o convento, sobre a formação da espiritualidade. Todos os dias de manhã, o período da manhã todinho na parte formativa era só para estudar, para aprender. E a tarde que a gente fazia as atividades, de fazer biscoitinho e sair para vender. Então, era desde o início, você já entra. Então, acho que a primeira informação de falar não fale com a tua família, já está te colocando ali numa condição, né? De por que eu não posso falar com a minha família o que está acontecendo aqui dentro? Não podia. Então, você fica, na verdade, privado, acho que até três meses você não fala com a sua família. É meio parecido com uma clínica de recuperação, sabe? Detox. É, bem assim. E tinha momentos também que você não podia falar, por exemplo, na quaresma e você podia só mandar carta. Se você recebesse uma carta, a sua superiora, ela tinha que ler a sua carta e ela só podia, ela só te daria porque se tivesse alguma notícia da sua família que você não pudesse receber, eles já barravam. que eles percebessem que isso fosse te impedir de você continuar o seu caminho. Então, qualquer correspondência. Você não tinha. E você ia falar com a sua família no telefone, sua formadora estava do lado, ouvindo tudo. Tem algum caso específico que você lembra desse tipo de controle de informação que você achou, assim, especificamente... Vou usar a palavra escroto aqui, tá? Mas eu não tenho outra palavra melhor. Mas o tipo assim, poxa, por que eles não deixam eu fazer isso? E aí você entende que é uma questão de controle muito... Até maldosa, né? De, pô, por que que não vai poder saber o que tem fora? Qual é o problema? Qual é a questão? Relacionado a mim, no início, eu não percebia, né? Então, pra mim, por exemplo, eu achava que tudo isso era normal. Porque falava assim, ah, é porque se você tá muito vulnerável, você tá saindo da sua casa, então você tá sensível. Então, qualquer coisa que você fale com a sua família, você pode sentir saudade. E tudo era colocado como se fosse pra nos proteger, pra que a gente vivenciasse a nossa vocação de uma forma mais plena. Então, eu não tinha essa percepção de que isso era uma manipulação. Hoje eu tenho, entendeu? Então, no início, eu não percebia. Mas quando eu entrei no convento, já de início, a minha irmã, ela teve câncer de tireoide, né? E ela fez uma cirurgia. E eu lembro que eu fiquei sabendo disso muito superficialmente, sabe? Porque isso poderia me fazer querer voltar pra minha casa. No entanto, eu nunca fui visitar a minha irmã doente. E aí, essa informação, quando chegou pra mim, me gerou uma crise muito grande, porque falar que a sua irmã tinha 15 anos, tava com câncer. Então, quando eu disse pra você antes da entrevista que eu sabia um dos motivos pelo qual eu fiquei, eu acho que foi isso. Porque eu falei assim, bom, eu vou ficar no convento e vou oferecer minha vida pra Deus, pra minha irmã ser curada do câncer. Então, eu criei isso na minha mente. E a comunidade não me deixava falar com a minha mãe, eu não falava, eu não fui visitar. Então, eu não tinha muitas informações. E a minha mãe também não queria falar pra mim, porque ela tinha medo de me prejudicar. Então, foi isso que aconteceu. Mas, por exemplo, um episódio depois, quando eu era já juniorista, eu trabalhava num lugar que se chamava Cruz de Malta. E lá tinha um moço que ele era um frade beneditino. E ele começou a se aproximar de mim, sabe? A gente começou a conversar, só que a gente não tinha nenhum tipo de relacionamento. Mas eu percebi que ele tava, tipo assim, com alguma segunda intenção. E um dia, e eu sempre ia, na verdade, nesse trabalho com o motorista da pessoa que era responsável. Então, todos os dias, o motorista ia me buscar. Às vezes, ele não podia, eu ia de táxi. Então, esse cara, um dia, ele ligou pra mim e falou assim, e eu estava no telefone. Ele falou assim, Bruna, você vai vir hoje? Eu falei, vou. Ele falou assim, ah, mas a pessoa não vai poder te buscar. Você vai vir de táxi? Vou, ok. Primeiro dia, normal, ele me ligando. No segundo dia, na segunda semana, ele me ligou novamente. E a pessoa tava do meu lado e percebeu. Aí a pessoa, novamente, ele falou, você vai vir e tal? Aí eu falei assim, esse cara tá estranho porque ele tá me ligando, informação que ele nem precisa saber. Resumo da história, né? Tendo voz pra ele, né? Tipo, ele não tinha nada a ver com isso, tá entendendo? Mas ok, falei, vou, beleza. Ah, você traz, vou, beleza. Aí, no terceiro dia, quando ele ligou, não, eu demorei pra atender nesse segundo dia. Ele falou assim, por que você demorou pra atender? Aí eu falei assim, ah, porque todo mundo que liga pra mim tem que passar primeiro pra minha coordenadora. Ela tem que autorizar, ela tem que saber quem está falando comigo pra eu poder atender. Resumo da história é esse. Aí, no terceiro dia, o que ele fez? Ele pediu pra secretária ligar. Aí, a secretária ligou. Ah, a secretária da Cruz de Mota quer falar com você. Eu fui atender. Quando eu fui atender, era ele. Aí, nesse dia, que eu fui perceber o quanto que eu era manipulada. Porque, tipo assim, ele ali de fora teve a ideia de pedir pra secretária falar, porque ele percebeu. E ele começou a me questionar. Ele falou assim, você sabia que os conventos antigamente tinham grades? Por que vocês têm grades, né? Na clausura tem grade. Falava assim, ah, é porque a gente está se protegendo. Ele falava, não, porque antigamente existia muita guerra. Porque ele era beneditino, então ele era muito estudado. Existia muita guerra. Então, as grades eram pra proteger os conventos pra não entrar as pessoas que queriam, às vezes, destruir, roubar, tal. E aí, ele começou a me falar um monte de informação e eu comecei a perceber. Eu falei assim, gente, que condicionamento é esse que eu vivo? Nunca aconteceu nada entre a gente, entendeu? Mas ali foi o primeiro momento que eu enxerguei o quanto que a gente não tinha liberdade. Porque a gente não podia atender um telefone, a gente não tinha celular, a gente não tinha acesso à internet, nada, nada. Tudo isso era considerado uma coisa ruim. Então, se alguém ligasse pra mim, primeiro, falava, assim, ó, fulano quer falar com a Bruna. Aí, a minha coordenadora autorizava e eu podia atender. Só que sempre tinha uma irmã no telefone. Tipo, eu nunca podia pegar um telefone e falar sozinha com alguém. Ela ficava na outra, assim, ouvindo. Poderia também. Poderia, porque um dia uma irmã, né, falou pra mim assim... Tossil. Não, porque, olha só. Ali é cruzada. Mas pra você ver o grau de situação. Ouvia, sabe por que eu ouvia? Porque um dia uma irmã falou assim pra mim, eu morava numa outra casa, né? Mas isso aí já foi bem mais pra frente. E eu fazia uns artesanatos que eram os anjinhos. E eu tava muito com raiva desses anjinhos porque elas estavam me explorando. E eu falei, eu não faço mais anjinho. E eu tinha problema com a irmã da minha comunidade. E ela tava nessa casa com uma outra irmã. Aí, essa outra irmã ligou pra mim e falou assim, Bruna, tudo bom? Falei, tudo bom. Aí, eu tô ligando pra saber se você vai fazer anjinho. Eu falei assim, eu não vou fazer mais anjinho. Eu já falei pra irmã fulana. A irmã fulana estava do lado dela ligando pra mim e me instigando a falar mal dela. Você tá entendendo? Então, olha só o grau de manipulação. E a outra irmã que viu falou assim, aconteceu isso, isso, isso. Eu falei, sim. Ela falou assim, pois a irmã... E ela perguntou assim, a irmã fulana tá aí? Eu falei, não. Ela saiu. Onde que a irmã fulana tava? Do lado dela. Aí, a outra irmã me contou. Então, olha quantos condicionamentos. E tudo isso era no telefone, né? O telefone era o lugar onde acontecia muita fofoca. Tô cantando pra minha amiga que a gente tá lembrando. Era o lugar das fofocas, o lugar da... Era muita coisa, tipo assim, de controle mesmo. A gente não falava no telefone sem ter alguém do lado sabendo tudo que tava sendo dito. Tchau, 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 tchau.